E aí, Planalto, eu sou Rafael Zé de Formato for Fun. Hoje a gente está aqui para gravar o quinto capítulo da história. Não está claro, pelo jeito que ele termina, parece que é o último. Mas pode ser que não seja. De toda forma, estamos aqui gravando no dia do seu lançamento, para que quando a gente chegar amanhã na live da Wizards, que vai trazer as primeiras informações e cartas dessa nova coleção de Bloomberg, a gente já chegue com tudo certinho no canal, com o pessoal que assistiu sabendo da história e está tudo no seu devido lugar. Sobre o Bloomberg, eu queria dizer que a Prime MTG já está com pré-venda de produtos selados ali para você começar a se programar. Já tem box, já tem commander para você fazer sua compra ali e garantir seus produtos dessa coleção que está muito bonita. E usando o nosso cupom FORMATOFORFUN você ganha 5% de desconto na hora de fazer qualquer compra, beleza? E a gente vai então para esse capítulo que se chama Anoitecer em Fountain Port. Até pelo título, não parece muito o título de último capítulo, mas dá a entender que é. O que eu acho que pode acontecer é que a gente tenha mais alguns capítulos de... Não é prólogo, é epílogo. Capítulos de epílogo. Porque vocês vão ver aqui... Bom, vou deixar para falar no final aqui para eu não me atropelar, beleza? Vamos para esse vídeo então. Compre na Prime MTG, comprando na loja você ajuda que o canal se embora. O grupo que tinha saído lá daquela tenda do Tucker, do velhinho Coffee, daqueles ratos que são mantenedores da história, eles saem, passam por aquele campo, enfrentam o dragão e continuam se encaminhando para a Fountain Port. A gente tem uma imagem então da cidade, vocês vejam que ela é muito bonita. Ela tem um formato justamente daquelas fontes, né? Que é para passarinho tomar banho. No Brasil, acho que dependendo do lugar, até que tem bastante gente que costuma usar, mas é algo mais comum da gente ver em filmes americanos, canadenses e europeus. Então é essa fonte para passarinho se banhar e tal. Só que é transformada num prédio, o palácio do grande rei. É esse lugar com esse formato desse objeto que para a gente é um objeto mundano. Como a gente está falando de um mundo de animais pequenos, tem aí esse formato e serve esse propósito de ser um palácio. Inclusive no texto vai dizer que tem vários animais se banhando e nadando nessas águas ali. Então vocês vejam que tem uma série de embarcações e pequenas casas ali em vitórias régeas e em volta dessas construções. É um prédio que ele vai bem alto e a corte do rei fica lá no topo, né? Que vocês vejam que parece uma espécie de coroa, né? E também lembra um pouco uma forma de plantas. Mas tem essa questão de ser de fato uma construção. É bem grande, é bem alto. E lá de cima você consegue ver boa parte da região de fato. É uma visão muito bonita. No texto eles vão falar que aquela localização da cidade das três árvores era maior. Só que essa aqui ela encantava. Até um dos personagens vai falar isso no próprio texto, né? A Helga estava numa mistura de sentimentos, como é por padrão dela já, né? Ela um pouco estava empolgada de estar de volta. Um pouco ela estava ansiosa. Porque ela sabe, né? Da maneira que aconteceu a expulsão dela ali do grupo de aprendizes do rei Glarbe. Então ela não sabia exatamente como é que ia ser tanto a passagem dela pela cidade quanto o encontro dela com o rei. Porque o objetivo deles era encontrar o rei, né? E o Phineas então vai falar que esse lugar é incrível. Ele que fala isso. A cidade das três árvores pode ser maior, mas a minha cabeça está prestes a girar completamente aqui de tanto olhar. E o Gev, o lagarto, diz. Eu prefiro menos água. Depois disso eu vou passar férias no carvalho sempre queimante. E o Ra vai dizer. Trabalhe antes de passear. Dando uma pegada de pé no lagartinho. Eles seguem ali desviando das pessoas, né? Assim, caminhando cada vez mais na direção do palácio, né? E aí a Mabel vai dizer. Eu não sei bem por onde começar. Podemos perguntar pelo garra cruel, mas ele pode ter aliados escondendo ele. E a Helga vai... Respira fundo. Vai soltar e vai dizer. Ela não queria dizer isso, mas ela sabe que é a única opção. Ela vai dizer. Talvez, possivelmente, eu possa nos levar para ver o rei Glarb e pedir a sua ajuda. E a Mabel, pô, claro. Você era aprendiz dele. E a Helga diz assim. Mas nós não nos separamos nos melhores termos. E o Ra perguntou. Ele tentou te matar? E a Helga, claro que não. E o Ra diz. Você roubou alguma coisa dele? E ela, eu nunca. E o Ra faz assim com os ombros e fala. Então você está bem. Como entramos para vê-lo? E a Helga, né? Ela se abraça. Ela segura assim. E fala. Em teoria, pedimos uma audiência aos seus assessores. Ele geralmente está ocupado. Mas, dadas as circunstâncias, ele provavelmente gostaria de saber o que aconteceu. E a Mabel fala. Então, mostre o caminho. Eles têm um caminho a seguir. A Helga vai pensar. Diz no texto que ela pensa em pedir para um dos trabalhadores ali da corte para abrir um portal até o piso lá de cima. Seria algo super rápido e fácil. Mas ela preferiu levar eles caminhando. E fazer todo o caminho. Porque isso, além de tudo, além de todas as outras coisas, também fazia com que o momento dela encontrar o rei demorasse um pouquinho mais. Mas, como diz no texto, atrasava o inevitável. Eles caminham, então, até a primeira parte do palácio. Tem uma série de elevadores ali. Eles entram a uma plataforma. A hora que enche ali de animaizinhos. Uma das pessoas que estava do lado de fora, que na maioria das vezes eram sapos ou lontras, usam a magia da água, que faz com que a água encha, né? Sei lá. Não explica tanto assim no texto. Mas imagino que deve ser algum sistema hidráulico padrão, que a magia faz aquela água encher e leva o elevador para cima ou para baixo, né? Então, conforme a necessidade ali. E eles vão, então, conforme eles vão subindo a vista, né? Vai ficando cada vez mais amplo. Todos eles vão ficando cada vez mais maravilhados, né? Com tudo que eles estavam vendo ali. Até que eles chegam no fim, lá no nível superior, onde tinha a sala do trono, claramente fechada, né? Porta fechada. Do lado de fora, bastante água e bastante gente nadando ali, de certa forma se divertindo, né? E aproveitando o espaço do palácio. Não diz aqui no texto se eram só pessoas da corte ou se era aberto para todo mundo. Se era concubinas, se eram outros nobres. Isso não fica claro no texto. Mas tinha gente ali na parte de fora, no meio daquelas águas e de algumas vitórias régeas, nadando ali e aproveitando o dia, né? A Mabel vai dizer, a vista é de tirar o fôlego. E o Phineas, ah, espera até eu contar para as minhas irmãs. Elas não vão acreditar em mim. E aí a Helga, ela tenta aproveitar a vista, ver os pássaros voando, né? Aproveitar aquela paisagem, enquanto não chegava o momento. Mas ela fica pensando, será que o rei Glarb vai se lembrar de mim? Ele teve tantos estudantes, então talvez eu seja só mais uma. Talvez a minha passagem por aqui não signifique nada. E acabe que eu não acho que tenho uma influência e no fim eu tenho influência nenhuma, né? Mas será que é melhor isso? Ou será que é melhor ele lembrar de mim? Porque se ele se lembrar de mim, ele vai se lembrar do porquê que eu fui banida. E aí ela começa, né? Milhões de vozes na própria cabeça, né? Sai de lá de dentro então, né? Um ajudante, que era basicamente uma lontra também, né? Com um chapéu alto e branco, uma roupagem azul, né? Todos os serviçais do castelo usavam essa roupa mais azul. E aí ele vai perguntar, posso ajudar vocês com alguma coisa? Com um tom de voz claramente deixando, óbvio que ele não podia ajudar com nada. E a Helga vai demorar pra responder e a Mabel dá uma cutucada nela com o cotovelo assim. E aí a Helga, estamos aqui pra ver o rei Glarb, por favor. E aí ela fala isso quase sem voz, quase sem ar, né? O ajudante dá um sorriso e fala, sua umidade está indisposta hoje. Eu achei muito legal, umidade, né? Sua umidade está indisposta hoje, provavelmente amanhã, mas na semana que vem. E a Mabel vai falar, a Helga era sua aprendiz. Talvez o rei pudesse estar disposto a vê-la mais cedo? E o ajudante, né? Falar, uma aprendiz? Eu duvido, mas... Espera, você disse Helga? Diz que o estômago da Helga quase foi pro pé, né? Que se ele conhece o nome, ele conhece a história. E a Mabel vai dizer, isso é urgente. Preferimos discutir isso diretamente com o rei, pra evitar o pânico impotencial. O ajudante, pânico? E a Mabel vai dizer, é relacionado às bestas da calamidade. Ele, bestas da calamidade, parece um diálogo de Cavaleiro do Zodíaco, né? Espero, entendo, entendo, calma. Voltarei em breve. E ele pula pra dentro da sala, realmente parecendo que estava apressado, né? E aí a Mabel fala, Helga, o que exatamente você fez pra ser liberada do seu aprendizado? A Helga agarra sua varinha, né? Ali o seu cajado, tentando pensar em como contar aquilo, né? E ó, segura que a fofoca é boa. Olha só o que ela aprontou. E ela vai dizer, houve um incidente. Não foi o primeiro, eu frequentemente lutava pra ficar atenta, mas esse foi o pior. Aí o Phineas... Eu não consigo imaginar que tenha sido tão ruim, né? Todo mundo vai tentar ajudar ela um pouco. E aí a Helga vai falar, estávamos praticando truques com trombas d'água. O ajudante do rei Glarb soltou um enxame de mosquitos e nós deveríamos atingi-los com as trombas. E o Raul, você bateu em outra coisa? Ela dá uma tremida, respira e fala, eu acertei o rei Glarb. Ou melhor, eu acertei o seu cajado. Eu estava olhando pro lado errado. E não importa, estávamos perto da borda do nível e o cajado caiu. Ela acertou com a água e o cajado voou e começou a cair lá pra baixo, né? E aí a Mabel, ah, não. E ela continuou. Eu abri um portal embaixo dele e outro ao meu lado, pra que caísse na minha mão. Então ele ia passar pelo portal e sair na mão dela, né? Ela fecha os olhos e fala, exceto que o rei estava ali, né? Do lado dela. E ele tinha enviado um chicote de água pra pegar o cajado. Aí o Raul fez um som assim, tipo... E ela fala, então, o rei Glarb se acertou com seu próprio chicote de água através do portal. E o cajado caiu na sua cabeça. Estava caindo tão rápido. Ele passou o dia se recuperando da concussão. E o cajado quebrou. E a Mabel falou, ah, Helga, dando tapinha assim nela, né? Você não deve ficar remoendo em barraços passados. E a Helga, como não? Não, eu nunca faço nada certo. Eu quase te derrubei da última vez que eu tentei um feitiço. E o Gav, né? A rigor, o seu último feitiço manteve a chuva longe quando fugimos do Falcão Dragão. O último feitiço foi esse, né? Aí a Helga tentou argumentar, né? Mas ela, né? Tá bom, mas ainda assim foi só uma vez. E o Phineas? E o augúrio? Isso também funcionou. E a Mabel falando, nenhum de nós é perfeito. A minha primeira tentativa de desfocar, eu corri direto pra um card. Aqui, ó, ela falou desfocar. Eu acho que é o rolê de guerreiro de correr super rápido. Esse desfoque deve ser um dash, né? Alguma coisa que ela faz pra poder fatiar os caras, né? Não fica claro no texto, mas imagino que seja isso. E a Helga fala, mas agora olha pra você, você é incrível. E eu ainda sou eu. Ela fica bem triste, assim. E a Mabel fala, você precisa se perdoar. O passado informa quem nós somos, mas não precisa nos definir. Olha pro seu futuro e veja um caminho mais brilhante, né? Então ela dá esse ânimo na Helga. E ela fica pensando naquilo, pensando se fosse mais fácil. Ela fica com medo, assim, de conseguir ir melhorando, ir subindo. Só que lá na frente falhar de novo. E aí talvez a queda fosse maior, né? Então a Helga com sérios probleminhas psicológicos pra lidar, né? E o ajudante volta, então, permite a entrada deles, pede pra eles entrarem. Eles vão entrando, então, num salão palaciano ali, com um monte de... Pensem num salão palaciano padrão. Não tem imagem, mas o que eu consigo imaginar. Num salão palaciano europeu, padrão ali. Só que com mais corpos d'água, né? Então água nos cantos, Vitória Regia, flores ligadas à água e tal. Então um ambiente mais aquático, fantástico ali. E o rei, então, tava lá no seu trono, né? A gente tem essa imagem aí do rei, bastante largada, assim, no trono. Dá pra ver que é alguém que assume mesmo o seu papel de nobreza, né? E a gente vai ter uma outra imagem depois, né? Que não vai ser essa, que até pensei que fosse de um personagem diferente, né? Mas aqui a gente tem o rei, então, né? Nessa forma aí, com essa pele branca, essas roupas verdes aí, puxando também pra alguns elementos aquáticos, né? E com essa pose de bastante folga, a gente pode dizer assim. E aí o Glarb reconhece. Ele fala, ah, aprendiz pródiga retorna. Disseram-me que você traz notícias de uma besta da calamidade? E a Helga vai dizer sim. Marra atacou a minha vila, então eu fui buscar ajuda em nós. E o rei interrompe ela e fala, é uma pena. Mas tais calamidades são imprevisíveis, ou não precisaríamos dos augúrios. E aí ela vai dizer, não foi só a minha vila. A coruja noturna destruiu outras, e o Flodigar afogou as Docklands na cidade das três árvores. E a Mabel vai falar, né? Um Weasel Folk, né? Um Weasel Doninha, né? Uma doninha chamada Garra Cruel roubou um ovo de besta da calamidade. Acreditamos que isso esteja causando os ataques. Nós o rastreamos e os seus mercenários aqui, até Fontenporte. E aí a Helga, que estava prestando atenção no olho do rei, percebe que o olhar dele muda. Alguma coisa nas emoções dele se alterou, né? E aí ela percebe o olho dele olhando pra um lado e ela segue o olhar dele, né? Que foi quase imperceptível, mas ela estava de olho. E ela vai ver um brilho, meio por trás do trono, assim, atrás de uma espécie de cortina, né? Ela dá uma gelada, pensando, não, não pode ser o que eu estou pensando. Ela tenta ainda não acreditar naquilo, né? E o rei vai dizer, você o rastreou até aqui? Alguém mais sabe disso? É a Mabel? Um grupo de guardiões da tradição. O próprio povo deles também está procurando ovo. E daí o rei junta os dedos, assim, né? E pensa, isso realmente representa um problema. E quando a Helga olha melhor pra aquele lugar que o rei tinha olhado, ela vai perceber um pulsar de magia, né? Algo mágico, né? Algo poderoso estava atrás daquela cortina ali. E a Mabel, né? Que talvez não tinha percebido, ela continuou falando. Se você conseguir encontrar o ovo, podemos devolvê-lo de onde ele veio, com sorte em impedir os ataques. E aí o rei vai dizer, eu tenho uma solução bem diferente em mente. Não espero que um simples rato, como você entenda, mas às vezes sacrifícios devem ser feitos para o bem maior. Eu tinha sacrifícios e a Mabel para um bem maior. E aí todo mundo fica com medo e a Helga já se liga, né? Ela pega um fio d'água, abre a cortina e lá atrás, então, está o ovo de besta da calamidade. Estava ali com o rei. É, Helga, o ovo da besta da calamidade, você o pegou? E o rei, é, eu espero que sim. Paguei o carro cruel muito bem para trazê-lo até aqui. E aí sai de trás, então, né, do trono o garra cruel. O que eu vou descrever, então, é uma doninha, né, de fato, com um lado do rosto, né, machucado. Então ela tem o olho esquerdo, o olho direito aparentemente costurado ou fechado, né. Sobre esse olho, está três marcas, assim, de cicatriz. Usa uma espécie de capuz, né, com buracos para passar as orelhas e uma delas está mordida ali, né, com um pedaço faltando. Usa roupas de mosqueteiro, né, então a gente tem esse casaco aí meio de mosqueteiro, meio de guarda britânico, né, que tem esses frufrus, tem esses fios pendurados, né, um rolê meio de mosqueteiro mesmo, acho que é a melhor definição. E está ali a rapieira, né, que a gente pode chamar talvez de florete também. E está pingando uma substância verde bastante viscosa, tudo indicando, né, que é veneno. E as calças dele são azuis e esse colete com capuz, né, e capa é vermelho. Então, trajando aí as cores, né, que ele traz, eu até imagino se a carta dele vai ser Izit, né, porque geralmente nessa coleção Izit estão sendo as lontras, as doninhas. Eu acho que está para ser de outra cor, então não sei como é que vai ser. No momento da gravação do vídeo a gente ainda não viu a carta. E aí todo mundo fica, né, estupefato de ver aquilo ali, né, e bastante chateado, afinal, quem eles achavam que ia poder ajudar eles é quem de fato contratou, né, os inimigos. E aí quando o Garra Cruel sai, né, ele dá um sorriso e fala A Dire Shade Company cumpre os seus contratos. E aí o rei fala, veja, pequena Helga, com a tecelagem certa eu posso controlar a besta da calamidade dentro daquele ovo. Imagine nunca mais me preocupar com mudanças repentinas nas estações, ou na seca, ou com a praga. Nosso próprio campeão defenderia todos os animais do vale, repelindo as outras bestas da calamidade ao meu comando. E aí a Helga vai dizer, Você causou tanta destruição, não apenas a minha vila, mas outras. A cidade das três árvores inundada. As bestas da calamidade são perigosas demais pra qualquer um controlar. Você quer ser como os tecelões de antigamente que se tornaram monstros e irracionais? E aí o rei vai dizer, A história justificará as minhas ações. Serei lembrado como um pragmático. Não, um visionário que inaugurou uma nova era de paz e prosperidade. Ou seja, ele tá fazendo isso pra ver o seu próprio nome escrito na história. Não tava nem aí pro povo porra nenhuma. E aí a Mabel vai falar, Você deixou os seus medos superarem o seu bom senso? E aí o Raul vai dizer, Os fins nem sempre justificam os meios. Acredite em mim, eu sei. E aí o rei vai fazer um gesto com desdém e vai falar, As suas opiniões não importam. Você não viverá por muito tempo pra continuar a defendê-las. Ou eu os selarei em algum buraco fundo pra que possam se arrepender quando os meus planos se concretizarem. E a Mabel fala, Você pode tentar, botando uma mão na espada, né? E o rei, Quem é você pra me desafiar? Um bando de fazendeiros e um tecelão fracassado, né? O sapo, né? E ele olha pro Raul e, O que é assim, engenhoca no seu braço? Ah, não importa. E aí os olhos do sapo, né? Do rei vão brilhar azuis E cordas como se feitas de água Amarram o grupo, né? E aí ele vai dizer, Garra Cruel, livre-se dessas pragas. E aí o Garra Cruel diz, Die your shades, peguem-nos. E um grupo de mercenários avança, né? Sobre o grupo ali da Mabel, né? Pra... Não fica claro no texto se já era pra matar Ou se era só pra pegar eles e jogar em algum lugar. Toda forma, estavam indo pra cima do grupo ali, né? E aí as orelinhas dão uma acordada, assim, e falam, Por que eu tô amarrada? E aí a Mabel pergunta, Você pode nos libertar com um feitiço, Helga? E o rei vai falar, dando risada assim, Você acha que a magia da Helga poderia superar a minha? Coisas e bobagens. Ela mal consegue fazer truques simples. Como o Tesselã, ela é um fracasso total. Aquilo dói muito na Helga, porque ela ouviu da boca de outra pessoa aquilo que ela pensava sobre si mesma, parece que tem um machucado a mais ali, tem uma dor adicional na parada, né? E aí a Mabel tenta focar a Helga e fala, ó, não dê ouvidos a ele, não estaríamos aqui sem o seu auguro, você só é uma fracassada se você desistir, né? Então ela tem pra dar uma animada ali. E aí a Helga fica pensando naquilo tudo, enquanto a Mabel confiou nela desde o começo, enquanto o Hal deu importância pros desenhos dela, ela tenta trazer, assim, todos os momentos em que ela teve mais confiança, e como as pessoas precisavam dela naquele momento, ela tava tentando reunir forças e segurança pra tentar fazer alguma coisa. Mas era verdade que ela não poderia agir diretamente contra a magia do Rei Glarbo, mas tinha mais de uma forma de você contornar esse problema ali, né? E a questão toda é que não importa o que o Rei não confiasse nela, a Mabel confiava, e era a Mabel que tava precisando de ajuda naquele momento. Então o que a Helga consegue fazer enquanto tá amarrada, né? Uma magia bem simples. Com uma magia ali, mais mental, assim, que não precisava tanto de gestos, ela cria uma poça d'água bem aos pés do Garra Cruel, né? Que tava com a arma desembainhada. E com um movimento de queixo, assim, ela faz um movimento de queixo fortão, e aquela água meio que direciona, a hora que ele vai pisar, direciona o pé do Garra Cruel, e faz ele virar com tudo pra cima do Rei, e a arma do Garra Cruel no balanço quase acerta o Rei. O Rei se assusta, faz assim, pra meio que se proteger, e isso faz com que ele perca a concentração, né, em relação à magia que tava segurando eles, e é o suficiente pro grupo todo se libertar. A Amabel já saca a espada dela, que brilha laranja, o Geve puxa as suas duas massas que pegam fogo, o Phineas encaixa três flechas, o Huggs fica, né, enormizão, o Raul com raiozinhos em volta dele próprio, e até a Zoraline acordada, ela arrebita o seu nariz de metidinha e tá preparada pra entrar em combate também, né. E aí a Helga fala assim, tomada por uma nova segurança, ela cria um escudo d'água em volta dela própria, e ela diz, vamos então, vamos mostrar a sua umidade, o que um bando de fazendeiros pode fazer. A Amabel então se vê num momento decisivo, e ela tem que agir, e ela vai agir com todo o seu poder, com toda a sua força, com toda a sua coragem, pra proteger aqueles que não eram mais apenas aliados, eles eram agora os seus amigos, e ela tinha que parar o plano louco do Rei Glarb, e ela tinha que salvar esses amigos pra poder voltar em segurança pra sua família e pra sua cidade, né, então, ela se coloca a combater aqueles inimigos e vai pro ataque. Ela desvia de uma lança que um coelho atacou sobre ela, cortando o cabo dela, ela vai desviar de uma saraivada de flechas, ela vai também desviar de um outro bastão, e cada vez que ela ia, ela ia inutilizando as armas daqueles atacantes. No texto não fala que ela tava matando os inimigos, é uma coleção, né, já era de se esperar que fosse uma coleção um pouco menos violenta. Então, ela só tava incapacitando, né, tirando deles a capacidade de lutar. E aí, ela tava olhando os outros, né, do seu grupo, a Zoraline tava no ar, escapando de um pássaro que tava atacando ela com uma arma de duas lâminas, até que ela usa uma magia que incapacita esse pássaro e ele cai pra além da borda da tigela ali, né, daquele palácio tigela. O Gav e o Hugg estavam lutando contra outros ali, acho que eram guaxinins ali que tava escrito, né, um que tava com armas mesmo e outro jogando um monte de quinquilharia que ele criava com magia, um monte de bugiganga, que o Hugg ou ia desviando ou pegando e jogando de volta, tava até engraçado. E aí, o Gav, ele pula pra cima deles, né, com essas armas de fogo, né, fazendo bastante malabarismo ali, sendo um ótimo combatente. Um dos gambás tava perseguindo o Phineas, e aí o Phineas, ele consegue ir esquivando, né, porque ele era mais rápido do que aquela pessoa gambá, até que essa pessoa gambá solta, então, aquela uma maré, assim, de podridão, né, de cheiro ruim, que afeta amigos e inimigos, deixa todo mundo tonto, até que o Gav solta fogo, ele usa uma magia de fogo. Então, em outro texto, eu tinha falado que ele não era, tipo, dragão, mas aqui no texto diz que ele consegue soltar baforada de fogo. Então, um pouco dragão ele é. E aí, aquilo queima, né, aquela espécie de gás ali que tinha no ar. E, se já foi, tipo, no banheiro, né, que tava muito mal cheiroso e acendeu um fósforo, né, ali, no caso, é pro cheiro do fósforo sobrepor, né. Mas, no caso do vídeo, né, do texto, aliás, o fogo ajudou, né, a limpar um pouco daquilo, e ele ainda ficou puto, né, com aquele gambá, porque eles já tiveram, né, aquela companheira gambá, e ele vai falar Vocês dão má fama às rap-scannels listrados em todos os lugares. Então, o Gav ficou bravo com aquela gambáia, né, O Hau, ele trecuta, né, um inimigo que tava em pleno ar pulando contra ele, né, e ele cai, e já derrotado, então. E aí, o rei Glarb, ele tava na frente do ovo, né, meio que protegendo, assim, e o Cruelclaw, ele se avança, então, na direção da Mabel, né, em Angard, né, com o seu florete em mãos ali, né. E aí, ele vai se aproximando da Mabel e fala Eu conheço o seu tipo, você acha que porque ajudou a afastar alguns bandidos famintos uma vez, isso faz de você uma heroína? Você não é. Eu sou um profissional e você é uma amadora. Eu sou um lutador e você é uma fazendeira. Siga com a sua vida e faça escolhas melhores. E a Mabel corrige ele dizendo Eu não sou uma fazendeira, eu sou uma padeira. Isso me lembra, obviamente, do 300 e do LOL, né, porque no 300, né, o Leônides começa a perguntar Ah, você é o que? Ah, padeiro, né, carpinteiro, não sei o que. Tava dizendo, assim, que os espartanos eram todos guerreiros, né. E aí, no LOL, em referência a essa fala, tem uma skin do Pantheon, eu não sei se é na skin ou na original, mas ele tinha uma fala que ele falava assim Minha profissão, agora que tocou no assunto, eu sempre quis ser um padeiro, né, então referência ao 300, e eu fico pensando se essa linha de texto aqui também é uma referência ao 300, ou se foi só uma coincidência, né. Na minha mente, no meu coração, vai ser uma referência. Então, vamos deixar assim. Cruelclaw ataca com a sua espada, a Babel consegue desviar, proteger com o escudo e tal, e ela percebe que no escudo fica uma listra verde, veneno. Ela sabia que se ela fosse atingida uma vez sequer, a luta estaria acabada, ela não voltaria pra sua família e estaria tudo perdido. E ele vai atacando, ela vai desviando com o escudo, com a espada, ela avança, também ataca, mas ele é rápido, desvia, mesmo com a magia dela que tava tornando ela tão rápida pros outros oponentes, que ela tava derrotando eles com facilidade, contra o Garra Cruel, que tava sendo um desafio, né, ele era de fato um oponente formidável. E ela vai desviando e ele vai atacando, só que ele era sujo, então ele tentava furar o pé dela, ele tentava passar por cima, sabe, uns golpes bem sujos mesmo, né, tentando atingir ela de qualquer maneira. Então, ela não tava numa luta convencional, ela não tava enfrentando um inimigo qualquer, e ela tava muito preocupada, ao mesmo tempo ela tava preocupada com os seus amigos ao redor. A Mabel tava tentando fazer um bom gerenciamento daquele combate, mas tava se tornando cada vez mais difícil. Até que uma hora ela deu um passo, assim, e percebeu que tava meio que na beirada, ali de onde eles estavam, né. A hora que o Garra Cruel ataca, o rei Glarb abre um portal e eles caem por aquele portal, que vai trazer eles de volta ali pro salão, só que durante essa queda, o Garra Cruel consegue aproximar muito a espada, assim, vai chegando cada vez mais perto de tocar ela e de feri-la, né, e envenená-la, portanto, e ela vai vendo aquela espada chegando muito perto de machucar, e ela vai começar a lembrar de algumas coisas, então. Ela vai lembrar de uma fala do seu marido, que diz, ela sempre foi a minha heroína. Ela vai lembrar de uma fala do seu filho, Fog, falando, ela vai ser uma heroína, Pipe, ela vai ter uma aventura e lutar com espadas e usar magia, e depois voltar e nos contar todas as suas histórias. E aí ela vai pensar que aquele não poderia ser o fim dela, que o rei Glarb não poderia sair vitorioso, e que as coisas não deveriam terminar daquele jeito. Então, ela reúne toda aquela força, toda aquela confiança, e isso faz com que a espada dela responda. E a espada dela enrompe em chamas, então, chamusca os pelos, né, do Garra Cruel que estava ali, né, dá uma salpicada, assim, nos pelos dele, porque eles estavam muito próximos, né, na hora que aquele fogo sai, realmente dá uma queimada nele, ele se assusta, né, dá uns passos pra trás, quando eles chegam de volta no salão. Pelo que eu entendi, tá, e talvez se você lendo entendeu diferente, até bota nos comentários. O que eu entendi é que eles caem pelo portal que o rei criou, mas voltando pro salão, porque quando ela se levanta com a espada pegando fogo, ela tá no salão de novo, né, e aquilo chama a atenção de todos os seus oponentes, e ela fica ali triunfante com aquela espada de fogo, o Craig Flame, de fato, né, mostrando todo o seu poder. Ela avança, então, ela faz um arco de fogo, o Garra Cruel não sabe exatamente como desviar daquilo, ele fica bem perdido, até que no movimento da sua espada, ela consegue tirar a arma dele da sua mão, e aquela arma cai longe, né, cai lá pra baixo, cai na água, e o Garra Cruel fica desarmado, né. Então, ela tava ali prestes a acabar com qualquer chance, né, do Garra Cruel de sair dali. Até que ele mostra os dentes, numa espécie de sorriso maligno, né, ele vai falar, faça isso, padeira, acabe com isso. E aí, as lâminas da runa dela brilhando, ela com vontade, né, mas ela vai pensar, mas eu deveria? Essa história que eu quero contar pros meus filhos, ela vai dizer pra ele, né, vá embora com a sua vida, faça escolhas melhores, nunca é tarde pra fazer o bem, em vez do mal. E aí, ela tava contente do final, né, ela consegue usar contra ele a frase que ele próprio tinha dito, né, quando eles ouvem um grito, né, e aí a Mabel vai olhar, e ela vai ver o Rei Glarb, que tinha conseguido dominar a Helga. Ele tinha congelado ela num bloco de gelo, ela tava sentindo dor, quem a gente sabe, né, o gelo pode machucar muito, né, e o Rei Glarb, como ficou claro já em vários momentos, era um ótimo tecelão, ele era um ótimo mago, né, e aí vai na direção do sapo, vai combatendo ele, soltando o fogo com a sua arma, né, e ele é obrigado a se proteger, a desviar. Chega uma hora que ela faz um movimento que o fogo sai da espada e avança quase como se fosse uma criatura, no texto até fala de um lobo de fogo, né, mas deve ser alguma outra coisa, e aí, enquanto o Rei vai se desviando, se protegendo dos ataques da Mabel, ela coloca a espada naquele bloco de gelo que derrete, aqui no texto vai dizer, como um bloco de açúcar caindo na água quente, né, e aí a Helga fica tremendo, a Mabel protege ela, né, elas ficam naquela posição de esperar pra ver o que cada um dos outros iam fazer, e aí o Rei Glarb começa a tecer uma outra magia, aquilo vai erguendo ele num pilar de água, vai erguendo ele, vai erguendo ele, botando ele cada vez mais no alto, e daquele pilar vão saindo várias linhas d'água, e aquelas linhas nas suas pontas tem anzóis, né, ganchos, que se ele atirasse aquilo contra os oponentes, ia suspender a todos, e o combate estaria acabado, né, ia ser muito difícil de se desvencilhar daquilo. Agora, um comentário meu, ia ser muito difícil de desvencilhar daquilo, porque o texto tá deixando o Halzarek bem de lado, que se o Halzarek tivesse se metido mais à luta contra o Rei, teria sido bem diferente. E aí, acima do sapo, né, que tava meio que no telhado, ele estava numa parte mais aberta ali, no céu, o céu começa a se fechar, começa a ficar escuro, começa, né, a ficar cada vez mais difícil, né, ali de perceber o que tava acontecendo, porque vai ficando muito escuro, e raios começam a brilhar, então, ali no meio daquelas nuvens, né. E aí, o sapão, né, o MC sapão, ali, o rei Glarbo, ele vai falar, se você ao menos possuísse alguma visão verdadeira, zombando da Helga, né, nós poderíamos ter celebrado o nascimento de um novo vale juntos, e aí a Helga retruca, né, um vale de ossos e cinzas, quem celebraria isso? E aí, nuvens escuras, vento diferente, né, claramente uma tempestade se aproximando, e o rei vai falar, um fracasso como você não pode entender o meu gênio, e aí o Raul chega perto da Amabel e fala, temos um problema, e a Amabel só um, e ele, um maior, e o rei fala, isso acaba agora, e nesse momento, chega voando, o dragão falcão, e vem gritando com seus gritos de dragão falcão, raios, né, pirilampiando por todo o céu ali, tá repangalejando ali na região, ele avança contra o rei, que desvia, usando um portal ali, na hora ele consegue escapar das garras do gavião, lembram, né, que quando a coruja atacou a Helga lá no primeiro capítulo, ela não quis pular, porque no alto ela seria um alvo mais fácil, é aquilo, a primeira coisa mais no alto que o dragão gavião vê, é o rei, vai contra o rei, e o rei tem que parar o seu ataque ali, contra o grupo da Amabel, e escapar então, portanto, e aí o que vai rolar, a Amabel vai olhar para o Raul Zarek e vai perguntar, você pode tentar o mesmo feitiço de antes? E o Raul vai dizer, provavelmente uma má ideia, eu eletrocuto aquela torre de água, que pode eletrocutar qualquer um que toque na água em fonta import, então ele aprendeu a lição que a Amabel deu nele, parece que ela esqueceu a lição, e aí ela fala, mas daí ela fala assim, mas o Falcão também poderia ser eletrocutado no caso, e aí o Raul olha para o céu e fala, eu posso tentar acalmar a tempestade, pode ser desperdício de energia se o dragão continuar agitando ela, então ele pode acalmar a tempestade, o dragão só de estar ali está trazendo a tempestade, até teve um comentário no vídeo anterior que eu pensei, será? Alguém falou assim, será que é a Colagã transformada? A própria Colagã? Não sei, seria interessante, vale ver, agora eu não lembro de cabeça, vale ver se lá no spoiler do Maru, o dragão, o Hulk Dragon que tinha lá, se ele era criatura lendária, se era lendária pode ser que é a Colagã, e aí enquanto ele estava naquilo, decidindo o que fazer, a Mabel vai falar para o Raul Zarek, faça o seu melhor, ela puxa a espada, o calor pegando, a magia de fogo ativa ainda, e ela estava pensando que aquela era a luta dela, ela tinha que proteger aquelas pessoas, e aí ela sai correndo, tentando não chamar tanta atenção do dragão, mas ela estava com uma espada brilhante, era meio difícil, ela se aproxima da Helga, então ela fala, Helga, eu preciso do seu truque de passo, aí a Helga na hora consegue entender o que ela estava querendo, e volta a criar aquela magia de degraus d'água, estava muito mais confiante, estava muito mais segura dos seus poderes, e dessa vez a escada funciona da maneira correta. Colocando na tela de volta, a imagem do palácio, porque lá em cima tem um lírio de pedra, vocês conseguem ver, então é lá no topo de tudo do palácio, que a Mabel quer chegar, ela sobe até lá então, e ela se bota a enfrentar o dragão, o dragão vem direto na direção dela, ela com espada e punhos, o escudo preparado, está pronta para pular de frente contra aquele dragão e enfrentá-lo, só que uma outra coisa vem no ar, e atinge o dragão jogando ele para o lado, ele não cai, mas desvia totalmente a rota de voo, e essa outra coisa que bateu, frente a frente ali, com poder igual ou até maior do que aquele dragão falcão, era Marra, coruja da noite, que havia aparecido, e se bota a enfrentar o dragão. Muito comum, o comportamento de dois predadores, de ignorarem uma possível presa, e lutarem entre si, pela dominância de território, muito comum de aves e animais predadores no geral. E por onde a Marra vai passando, ela vai combatendo o dragão ali, com uma maneira muito eficaz, é como se ela soubesse quais movimentos aquele dragão podia fazer, e ela podia cada vez, induzir inclusive os movimentos daquele oponente, e ir atacando onde ele deixava aberturas, até que uma hora ela arranca uma pena do rabo daquele dragão falcão, que faz aquele dragão dar um grito muito grande, ou de surpresa, ou de dor, ou de raiva, mas ele dá um rugido, e aí o combate vai se desvencilhando totalmente a favor da Marra. As nuvens escuras, cheias de tempestade, cheias de perigo, começam a dar lugar para um céu claro, estrelado, bonito, e enluarado. A própria Marra traz essa noite cálida, que era o território dos morcegos e dos insetos noturnos. Então ela muda o clima, ela muda a realidade que estava acontecendo naquele momento ali. Quando a Marra consegue expulsar aquele oponente, que vai embora, o dragão mais uma vez é escorraçado dali, ela não vai atrás do dragão, porque não era o objetivo dela. Ela vai pousar na beira do Palácio Tigela, calmamente esperando, e olhando firmemente para a Mabel. E a Mabel, com um lampejo de entendimento, vai entender o que aquela coruja tão majestosa está querendo. Ela vai descer, vai pegar o ovo de besta da calamidade, vai perceber que ele é bem pesado, difícil de carregar, e vai levar para a Marra, que estava aguardando, calmamente, de maneira bastante paciente. E aí a gente vai ter essa imagem, que é facilmente uma das imagens mais bonitas que a gente já teve no Magic, e certamente vai ser uma das imagens mais bonitas desta edição. A gente tem a coruja, a Marra, com todo o seu esplendor, suas asas abertas ao máximo, seu corpo formado pela noite, com várias luas em diferentes fases lunares, uma série de estrelas também distribuídas sobre o seu corpo, as penas nesse azul bem escuro, um azul marinho, um azul petróleo, a gente vai ter vários tons de azul aí, a maior parte deles escuros, alguns poucos tons mais claros, para fazer um contraste. Atrás dela tem um céu de fim de tarde, com as nuvens, bastante nuvens, laranjas, tons de rosa, e abaixo uma floresta de pinheiros ali, de coníferas, e diretamente em frente e abaixo da marra dessa coruja, está a nossa camundonga Amabel, com sua espada de fogo nas costas, seu laço bonitinho no rabo, e erguendo ali o grande ovo, que é muito bonito, parece um ovo feito pela noite, e decorado de constelações. Então é uma imagem muito bonita, é uma arte de fato feita com muito primor. E assim que a coruja bota as patas no ovo, consegue pegar o ovo de volta, suas expressões se suavizam, mãe se entendendo, inclusive. Amabel vai dizer, isso é seu, não é? Você deve ter ficado fora de si de preocupação, eu também ficaria. E ela fica pensando, se aquela criatura que representa a própria noite, poderia entender o que ela estava falando. Ela vai pegar aquele ovo, com aquela calma agora, bastante calma, bastante tranquilidade, vai sair voando, espalhando o seu rastro de noite, por onde passava, e deixando eles com uma noite tranquila e pacífica. O Raul, então, vai se aproximar e falar, como você sabia? no sentido do que ia acontecer. E a Amabel disse, eu não sabia, mas se eu seguir o ovo até aqui para proteger a minha própria família, por que eu não? O contrário. E aí o Raul, faz assim, ponderando, e fala, essa pode ser a coisa mais maternal que você disse desde que eu te conheci. E a Amabel vai dizer, acho que eu posso fazer melhor que isso. Então, ela se dirige para todas aquelas pessoas, assume seu posto de mãe de família, e ela grita, vamos lá, pessoal, vamos limpar essa bagunça. Após o combate, o rei sumiu. Aquele teleporte que ele usou para escapar da corujo, ninguém mais viu ele, ele realmente meteu o pé, foi embora dali. Depois disso também, o Garra, o Garra Cruel, ele foge, muitos dos seus soldados, guerreiros, fugiram também, alguns foram presos, se entregando. E foi dito, que poderia se montar um grupo, para investigar, ir atrás deles, para capturá-los, mas a Amabel não quis participar disso. Ela achava que o papel dela, naquela aventura, tinha se encerrado ali, com a questão resolvida, e a fera da calamidade, já acalmada. eles se colocam então, a voltar para a vila, as pessoas ali, arranjaram para Mabel, um transporte de repolho, que basicamente, aqui está bem claro agora, deve aparecer alguma carta, com essa arte, mas fica claro, que é uma grande carruagem, porque diz que todos, ficam confortáveis, inclusive o próprio Hugs, e que viajam, em cima de patas de aranha, a patroa vai adorar. Então, eles têm esse transporte, que vai na direção, de Good Hill, eles levariam uns dois dias, para voltar, e eles têm, um caminho tranquilo. O Housarek, se incomoda, que talvez pudesse cair, coisas mofadas, de alimento, sobre ele, ele não gosta muito, da ideia de viajar, dentro de um alimento, mas asseguram para ele, que é bem seguro. E aí, tem algumas conversas, nessa viagem. O Phineas vai dizer, foi uma grande aventura, mas estou feliz, por voltar para casa. O Gav diz, os rapscallions listrados, acrescentam outra conquista, uma lista já longa, e eu nem perdi o meu rabo, como aconteceu, quando o Hugs, dá uma rosnada para ele, e ele fica bem quietinho. A Zoraline, que basicamente, só dormiu a história, a história inteira, boceja e diz, posso levar a notícia, para a vila, hoje à noite. E então, todos saberão, que devem nos esperar. E antes que a Mabel, respondesse, ela já estava dormindo. A Helga estava olhando, pensativamente, olhando pela janela, assim e tal, e a Mabel resolveu, falar com o Hal, então deixar a Helga, quietinha. A Mabel pergunta, e você? A sua própria busca, continua incompleta, e o Hal vai responder, eu vou te levar para casa, e de lá eu não tenho certeza. tenho que contar as pessoas, sobre aquele dragão rebelde, como o seu marido, e ele, é, dentre outros, né, e ela fica com uma dozinha, né, querendo que ele pudesse, voltar para casa logo, e diz, espero que você possa, retornar a ele em breve, né, passa um raiozinho, pelos seus olhos, mas ele permanece em silêncio, o resto da viagem, permanece, sendo uma, uma alternância entre conversa fiada, e contemplação, né, da paisagem pela qual eles estavam falando, e eles vão então, né, tem boa comida, o local é confortável, eles vão sendo levados, na direção de Gouldy Hill, conforme eles vão chegando, já perto, nas imediações de Gouldy Hill, as pessoas vão vendo a carruagem passando, e começam a gritar, e soltar vivas, bater panela, e fazer barulhão, e fica bem claro, né, que a chegada deles, era esperada, né, com bastante, festa, quando eles chegam então, todo mundo se reúne em volta, começa ali, né, a rolar bastante risos e alegria, pela chegada dos grandes aventureiros, né, tinha uma faixa escrita assim, pelos filhos da Mabel, na porta de sua casa, né, bem-vinda de volta, mãe, né, mãe, e, escrito embaixo, meio que como alguém tivesse lembrado depois, escrito assim, e todos os outros também, né, e aí a Mabel abraça os seus filhos, fica muito feliz, assim, ela fala, ah, como eu senti falta de vocês, e ela faz carinho neles, e aí o Clem, seu marido, diz, ah, não, seja por isso, nós iremos com você na próxima vez, pra gente não se perder, e aí eles se abraçam, ela abraça o marido, abraça a filha mais velha, né, que era mais quietona, tal, fica todo mundo ali, naquele reencontro, e aí o Pip fala, eu ajudei a pendurar a placa, e aí ele cutucou meu olho de novo, e aí eles ficam naquele momento, né, de reencontro, o Phineas, ele é passado de mão em mão pelos seus familiares, ele que tinha uma grande família, né, coelhos, né, dá pra pensar que tem uma família bastante extensa, as irmãs dele paparicando, ele abraçando, ele é recebido também com muita alegria, o Gav sobe nos ombros do Huggs, e fala pra uma plateia extremamente curiosa, né, toda a história, toda a aventura que eles tiveram, e ele fala com muita precisão, ele é um ótimo contador de histórias, então ele consegue entreter, por um longo tempo, né, aquelas pessoas ali, enquanto ele dá todo o seu relato, né, um relato muito acalorado, que as pessoas recebem com grande ansiedade, e com bastante alegria, né, de repente a voz esganiçada do Oliver, né, o coelho, se aproxima, né, e é fácil de ser ouvido sobre a dos outros, e diz, bravos heróis, vocês retornaram para nós, vitoriosos, e aí o Clema olha pra sua esposa, né, e reclama com ela, é, agora você conseguiu, mais um discurso pra nós, e ele de fato faz um discurso, todo apaixonado, falando sobre a jornada, sobre coragem, sobre força, sobre enfrentar o destino, não sei o que, né, fazendo aquele discurso, e as pessoas estavam meio que prestando atenção, porque a mesa já estava sendo posta, muita comida gostosa sendo trazida, e uma nova festa, né, sendo iniciada. Enquanto rolava já a festa, a Helga e o Rausarek ficam meio afastados, ele era literalmente um forasteiro, alguém de muito longe, né, que não tinha participado da primeira festa, e a Helga era conhecida por aqueles que viajaram com ela, né, mas para os outros membros da comunidade, não era exatamente o caso. E a Mabel, para se livrar um pouquinho dos seus filhos, fala para eles, por que vocês não pegam algumas guloseimas, eles que estavam num grande dilema entre ficar abraçados com a sua mãe, e ir atrás de umas coisinhas assadas que passou por ali, né, vão atrás então, e para fazer um comentário, bastante gente comentou, acho que no primeiro vídeo, inclusive quero agradecer, que existe de fato uma bolacha que é de thumb stamp, é bolacha de marca digital, não lembro como é que estava a tradução, mas de fato é uma bolachinha que você faz, você aperta com o dedão no meio, e fica a digital ali, né, e daí ali você bota a geleia, né. Talvez, eu não sei como é que é na região de vocês, aqui a gente conhece como broa, broazinha, né, ou até olho de sogra, né, também tem essa versão mais politicamente incorreta, né, para o nome desse doce, que é uma broa de milho, né, sei lá, feito de fubá ali, um pouco amanteigado também, e geralmente com goiabada ou geleia de morango, né, vai no meio e fica vermelhão, assim, e é redondo com aquilo. Não sei se é isso, tá, quando as pessoas escreveram que existia essa bolacha, né, com esse nome, inclusive em inglês, me fez lembrar da broazinha nossa, né, aqui pelo menos na região onde eu moro, a gente chama ou de broa de milho recheada, né, ou com cobertura, ou, né, com o nome mais popular de olho de sogra também. Só um comentário de confeitaria aqui, para situar a gente aqui na história. Voltamos então para a história aqui, a Mabel, né, consegue fazer os seus filhos deixar ela um pouco, e vai lá falar então com a Halzarek e a Helga, né. E aí ela chega para ambos e fala, vocês deveriam comer, os problemas somem quando o estômago está cheio, como dizia a minha mãe. E a Helga diz, ela parecia muito sábia. E aí ela olha então, né, para a Helga e pergunta, então você vai voltar para os seus pais agora, ou para Pondside, ou Reimido, né, que Pondside era a primeira, no primeiro lugar, Reimido, né, era aquela outra vila por onde eles passaram, né. E a Helga para, pensa, e ela fala, eu pensei que talvez eu pudesse, não sei, ficar aqui, como uma bruxa, para fazer auguros meteorológicos e alguns truques, né, se não for muito incômodo. Minha família me aceitaria, mas, é bem claro que a Helga, né, ela gostava da família, mas ninguém nunca deu muita bola para os poderes dela, enquanto que ali, ela era respeitada, né, por as pessoas, por aqueles que viajaram com ela, fez muita amizade com todo mundo, porque todo mundo era dali, né, o Gav, o Huggs, o Finneas, eles eram daquele lugar, eles eram de Good Hill, né. E aí a Mabel fala, não precisa se justificar, tenho certeza de que o Oliver ficará encantado em adicionar outro herói à lista da cidade. Aí a Helga, meio ruborizada, fala, eu? Uma heroína? Um sorriso meio ingênuo, meio ansioso, né. E aí a Mabel fala, você terá que se acostumar a ouvir esse apelido no seu aniversário. Ela olha para o Hal, né, com um rosto inquisitivo, e ele já diz, estou indo embora. Bellerin claramente não está aqui, e não é como se uma pista fosse cair na minha cabeça enquanto eu como um bolinho. E a Helga diz, bom, talvez não, mas pelo menos você teria um bolinho. E aí eles ficam, né, rindo ali daquela conversa e tal, de repente a Helga vai assim, tipo, puxa uma alufada de ar, os olhos dela brilham com magia, assim, e ela vai dar uma sentença, ela vai falar uma frase bem de augúrio mesmo, com uma voz que não era bem a dela, parecia que tinha algo na voz dela, e que vinha de algum lugar, aquela fala, né, é como se ela estivesse dentro de um lago, assim, com uma voz meio ecoando, meio abafada, e ela vai dizer a seguinte frase, muito importante para nós agora, os reis na escuridão retornarão, o mago de azul trará o fim. E aí ela volta, assim, a normal, como se ela nem tivesse percebido, e ela fala, que tipo de bolinhos? E aí o Hal segura uma risada e fala, eu me corrigi, eu nem estava comendo, né, ele recebeu uma dica, né, ele nem estava comendo, e de fato caiu uma pista na cabeça dele, né. A Helga meio que não entende, e a Mabel fala, reis no escuro, o que isso significa? E o Hal fala, significa que eu tenho uma nova pergunta para responder. Joga no topo da pilha. Bom, obrigado pela dica, Álgore. A Helga consegue sem entender, e a Mabel fala, ei, espere, eu tenho algo que eu quero te dar antes de você ir. Ela sai correndo, passa pelo seu marido, sobe no sótão, pega algumas coisas, desce, e entrega na mão do Hal. E fala, para você e seu marido. E aí é um par de botões, ali diz um texto, eu vou ler porque é meio esquisito, tem que explicar, tem que ler mesmo, porque é bastante coisa. É um par de botões de seiva de ferro, com folhas de azevinho em relevo. Ela pretendia transformá-los em capas para ela e Clem, mas nunca teve tempo. Então é um símbolo, né, da ordem de azevinho, aqui fala botão de seiva de ferro, eu acho que é uma seiva muito dura, que inclusive é feito o escudo da Mabel, pelo que eu entendi lendo, né, outras vezes. Então ela entrega aquilo, então ela entrega aquilo para o Hal, né, e ela vai ajudando ele, né, a passar por uma parte ali das plantações, vai guiando ele até uma parte mais exterior da vila, né. E ela vai dizer para o Hal, você sempre será bem-vindo aqui, talvez viajemos juntos novamente. E aí o Hal disse, muitas coisas estranhas aconteceram, mas eu não posso dizer que eu amei ter um rabo. Mabel estranha aquilo? Como assim, né? Porque ele não teria um rabo, né? E aí ela fica, né, pensativa e tentando entender o que o Hal quis dizer com aquilo, quando de repente ele desaparece, fulgurando numa confusão de eletricidade. E ela ouve atrás dela um gritinho assim, ó, e ela olha para trás, e estão ali os seus dois filhos menores, né, o Fogg e o Pipe. E aí o Pipe vai dizer, aquele lontra desapareceu? E o Fogg, não, as pessoas não desaparecem. Ele deve ter feito um portal. A Mabel sabia muito bem que aquilo não era um portal. Ela tinha visto muitos portais de perto, né, mas ela não queria deixar eles assustados, nem nada do tipo. E ela fala, cheguem perto de mim, seus pequenos encrenqueiros. E ela abraça eles, fazendo carinho, e diz, o que exatamente vocês estavam fazendo enquanto eu estava fora me aventurando, hein? E eles caem, então, numa confusão de histórias, um contando para o outro e falando para ela tudo o que eles fizeram enquanto ela esteve fora, e ela vai caminhando de volta para a sua vila. E aí vai dizer no texto, né, para a gente encerrar esse texto, diz assim, logo o sol dormiu e a lua acordou para a noite que se aprofundava, uma estrela cadente brilhando no céu de Amoras como um desejo concedido. O que, considerando que Mabel estava em casa, segura e aconchegada, certamente deveria ser o caso, mas no caso ela teve um desejo concedido. E assim se encerra, então, ao que tudo indica, a nossa lore de Bloomborough. Foi um ótimo capítulo, dá para ver que eles correram um pouco com a história, porque lembro que eu falei que ia ser muita coisa entre eles chegar lá, investigar, descobrir, desvendar, enfrentar, vencer e tal, que eu achava que não dava para um capítulo só. Eles deram um jeito de rapidamente resolver a questão. O rei estava envolvido, ele que tinha mandado roubar, eles chegaram lá, o capanga já estava lá, o ovo já estava lá, a coisa toda resolvida aí. Então, acho que foi um jeito, claro que tem essa coisa assim, poxa, dá para ver que tem um pouco de pressa, dá para ver que foi um pouco aligerado, mas a pessoa que escreveu, deixa eu pegar aqui o nome da autora, eu vi que é uma autora, não lembro o nome, é a Valéria Valdez, a gente já leu histórias dela, não lembro de qual edição, mas o nome não me é estranho. Ela é uma ótima escritora, então ela conseguiu amarrar muito bem a história, tem algumas coisas que eu achei meio esquisito, por exemplo, o rei simplesmente desaparece, e ninguém dá bola, e por que ele desapareceu, e aí é aquela história, quando o texto não nos dá a resposta, a gente tem que ficar tentando encontrar ela. O que eu penso? quando se descobre que o rei era responsável pelo ataque da besta da calamidade, tanto ali, o dragão apareceu porque apareceu, porque o texto achou que deveria, a menos que o dragão, de fato, se a gente falar assim, é a Colagan, e estava querendo se vingar, não tinha muito motivo para aquele dragão estar aparecendo ali. Enfim, o dragão aparece, a besta vem atrás do ovo, e acaba encontrando o dragão, se enfrenta, beleza, e o sapo foi embora. E daí, o que eu suponho? Que, quando rola a notícia de que o rei é responsável por aquilo tudo, ele não seria bem-vindo naquela cidade. Mas a gente não tem o que acontece, se ele tinha herdeiros ou não, quem que vai ficar no lugar dele, se tem algum primeiro-ministro, se tem algum outro grande-conde, duque, que poderia assumir a posição dele no trono, e qual que é a importância daquele trono para todo o vale. Se ele era apenas o rei de Fontainebleau, e o seu poder se limitava àquilo ali, ou se o poder dele escapava para mais lugares. Então, isso fica um pouco de lado. Fica muito claro o porquê da besta da calamidade, Marra, ter atacado os lugares que ela atacou. Ela estava atrás do ovo. Por que que o tal do Fludgar atacou a cidade das três árvores? Eles me explicaram depois, num outro vídeo também, que Gar é um nome de uma espécie de peixe. Por isso que até tem uma fala do Hausarek que ele fala que se ele precisar para proteger a Helga, ele enfrentaria uma coruja, um peixe, ou o que quer que fosse. Eu pensei que era uma gíria para algum tipo de jacaré. Por isso que eu gosto muito quando vocês comentam que a gente aprende junto. Então, explicaram que Gar é um tipo de peixe carnívoro e tal, perigoso ainda, mas era um peixe. Então, mas não explico, a gente não sabe por que que o peixe estava atacando ali o lugar. Será que o peixe meio que sentiu a magia do ovo e veio atrás, foi atraído pela magia do ovo? E aí, só que o ovo já não estava mais ali e tal, então, algumas coisas ficam meio em aberto assim, quando, fica assim, quando a gente sabe que o autor tem que escrever o máximo que der com a menor quantidade de palavras possível, fica relegado a isso. Mas assim, eu acho que são problemas, não dá para dizer que não são problemas, são problemas, são furos, são coisas estranhas que a gente vai notando e achando esquisito. Mas eu acho que elas não ofuscam a obra, eu acho que foi escrito da maneira bem bacana, eu acho que, assim, o resultado geral é muito positivo, eu gostei do que eu li, eu acho que a maneira como eles construíram a história foi muito bem construída, mas tem aquelas coisas, né, o Phineas, por exemplo, o máximo que ele fez foi acertar três flechas na bunda do Gambá, lá, acho que até esqueci de falar ali, então, ninguém morre, né, a gente não tem sangue, é uma história bem menos pesada, bem menos violenta do que geralmente costumam ser as histórias do Magic, que já não são lá grandes exemplos de violência, mas de vez em quando alguém morre na história, pelo menos, né, talvez, provavelmente, assim, tudo que a gente não viu de violência aqui em Bloomborough, né, a hora que chegar a Duskimorn, que é a próxima coleção, sai da frente, né, vai pingar a sangue das cartas, então, é mais ou menos, eu acho que é o que dá para esperar. Uma outra coisa, por exemplo, a Zoraline, eu achei que ela ia ter um grande momento, ela passou a história toda dormindo, e de repente, eu achei que ela ia ter um grande momento apoteótico de magia e tal, e ia fazer acontecer e isso não rolou, né, ela realmente, de fato, deu algumas dicas, falou algumas coisas, permaneceu dormindo, de vez em quando, fez ali uma magia ou outra, mas, no geral, não ajudou muito, não, ela só foi dar uma viajada, curtiu dormir no ombro do Huggies, né, tá bom também, tá valendo, né, e eu acho que tem dois pontos aqui que me chamaram atenção na leitura, e eu acho que são importantes da gente comentar, primeiro, o Raul fala para a Mabel sobre, ah, a gente se aventurar de novo juntos e tal, então, puxando aquela minha teoria de que a gente está vendo a formação de um novo grupo, né, de um grupo que vai fazer, às vezes, desse grupo de heróis, como a gente já viu a formação de um grupo de vilões, né, então tudo indica que a gente está vendo esse grupo se organizando, então, a gente tem o Halzarek, que deve ser uma espécie de líder, a gente tem o Kellan, né, já colocado ali como um parceiro e a própria, a vampira lá, junto, né, a, esqueci o nome dela, e mais a Mabel agora, talvez, possa ser um personagem que, eventualmente, né, se a circunstância se apresentar, ela pode ser chamada, né, a ação pode ser chamada a participar e ela talvez participe, né, e aí, seria interessante de ver ela junto com outros personagens para além do Halzarek, descobrindo novos mundos, né, e sendo aceita, né, numa nova formação nesse novo grupo, né, então, acho interessante tudo isso, e aí a gente tem, então, os vilões, que é o grupo do Oco, esse grupo que, a princípio, eu achei que ia se formar em torno do Kellan, mas, ao que parece, vai se formar em torno do Halzarek, né, e o grupo, né, encabeçado, pelo Jace, que a princípio é a sua família, né, é o Jace, a Vrasco e o Luth, tá, então, vamos lá, essa primeira parte que eu queria trazer, e aí, a segunda parte, como não deveria deixar de ser, né, como não poderia ser outra coisa, é a frase, né, é, de presságio que a Helga fala, os reis na escuridão retornarão, o mago de azul trará o fim, então, o que que eu, eu, pessoalmente, né, cada um vai interpretar de um jeito, mas o que que, eu, entendi, né, então, eu tô afirmando isso, que eu não quero dizer, assim, que eu tô certo, e quem achou diferente, tá errado, apesar que eu até entrei numa discussão com os gringos, lá no Twitter, pra eles, pau no cu de gringo, né, mas entre nós aqui, eu quero que isso seja algo bem aberto, pra eu ter a minha visão, e vocês trazer de vocês, tá, o que que eu penso, os reis na escuridão são os Fomori, o mago de azul trará o fim, não quer dizer que uma coisa tá ligada com a outra, por quê? Lendo as histórias, lendo os capítulos lá, tanto o epílogo, quanto, né, o final, lá, de Thunder Junction e tal, e todas as histórias que a gente já viu recentemente sobre o que tá pra rolar, né, a gente sabe que, sim, os Fomori estão chegando, estão vindo, acordaram, estão ativos novamente, viajando pelo multiverso, talvez reconstruindo o seu império imperialista colonial, né, de invasão, escravização e tal, né, e a gente tem o Jace, e a Brasco e o Lutz, sabendo que essa vinda deles é inevitável, que eles têm, sim, como atuar contra isso, mas que, um, vai ser muito difícil, porque o que ajudou eles nas outras vezes com os Eudrase, com os Firex, a Nicobolis e tal, é que eles estavam confinados, é que eles estavam confinados em um plano, e agora que os Homem Parts, esse confinamento não é possível, né, então eles teriam que encontrar uma outra maneira, e tudo dá a entender que, sim, é possível uma outra maneira, mas que eles devem encontrar uma outra forma, porque dá a entender que, Jace Vrasca e o Lutz, de alguma maneira, são contra esses portais, né, é contra a ideia dos Homem Parts, porque eles tornam inseguros, né, a trama do multiverso, que eles estão procurando uma maneira de, a gente ainda não sabe como, mudar todo o sistema do multiverso, né, transformar toda essa espécie de realidade, para que esse tipo de invasão, esse tipo de vilão, esse tipo de conquistador, de colonialista, que ele não tenha mais a possibilidade de espalhar os seus tentáculos, e atacar onde quer que ele queira, e dominar, e trazer destruição, e eles sabem que o que eles vão fazer, vai custar, talvez, algumas vidas, e é por isso que o Halzarek, de alguma maneira, a hora que ele descobrir, vai tentar impedi-los, e é por isso que, o caminho deles, coloca eles no lado de anti-herói, né, porque eles não são vilões, propriamente ditos, eles sabem, que o que eles vão fazer, vai ter consequências, mas eles sabem, que isso vai fazer, com que, não é só uma bravata, igual o rei, que estava fazendo, ah, por um bem maior, fica claro, que o rei aqui, estava só querendo poder, né, de fato, o Jay, esse abraço, que eles sabem, que vai ser, para um verdadeiro, bem maior, mas algumas coisas, ruins, vão acontecer nesse processo, e aí, vai ter que pesar a balança, para ver se realmente, vale a pena, ou se não vale, porque o Jay, você já tinha assumido, para si, aquela ideia, né, de que ele estava disposto, a explodir o Silix, né, e aí, as pessoas impediram ele, de explodir o Silix, e aí, a gente tem que ver, né, na época, quando a gente estava lá, em Firexia, eu entendi o ponto, da Kaia, do Kaito, de que não valia a pena, e de que era importante, dar para que, esses mundos, a chance, né, de se defender, e não condená-los, né, a uma destruição total, mas, né, isso foi naquele momento, hoje, eu já penso assim, talvez o Jay, se não estivesse tão errado, né, porque a gente viu, que muita gente morreu, destruição foi causada, e tal, será que valeu a pena, né, então, porque, qual que é o problema, a gente não tem os dados, a gente não tem os dados, a gente não tem a dimensão, né, a gente não tem como, e assim, a gente está falando de coisas fictícias, tá, então, tudo bem a gente discordar ou não, nesse ponto, porque a gente não está falando de mundo real aqui, nesse mundinho, nesse multiversinho, inexistente de ficção, a gente não tem dados, para colocar na balança, entre quantas pessoas morreram, e tiveram suas vidas destruídas, entre, A, deixar a invasão farexiana acontecer, e as pessoas se defender, B, seria outra opção, ter explodido o sílices, e levado essa explosão, para inúmeros mundos, mas, impedido a invasão, a gente não tem, né, a gente não consegue, mensurar isso, né, não dá para medir, então, vai ficar sempre essa dúvida, será que teria sido melhor? Essa é uma dúvida, que vai ficar na minha mente, na sua, de todo mundo que assistir, até, eu acho que ela, seja respondida de uma outra maneira, mas, é bem provável, que ela nunca seja respondida, e ela permanecerá conosco, para sempre, será que teria sido melhor? explodir o sílices? Ficará sempre aí, o questionamento, né, então, a gente está agora, nesse novo momento aqui, Alzarek, indo atrás do Jace, o Jace com essa determinação, ainda, né, o fato do Luth, ser essa criatura, tão bondosa, tão iluminada, tão poderosa, estar nas mãos dos Jace, e, tudo que o Jace e a Vraska falam, não é com o intuito, né, não parece, não transparece, uma tirania, uma maldade, né, uma megalomania, parece que eles estão certos, do que eles têm para fazer, parece que eles estão convictos, eles sabem que vai ter consequências, mas eles estão convictos, de que é o melhor, nos deixa aquela dúvida, né, o que que eles estão querendo fazer? Qual vai ser o plano? Como que isso vai acontecer? Não fica claro. Tudo isso que eu falei, foi para quê? Eu acho que, eles não estão, querendo, a invasão dos Fomori, eu não acho que eles pretendem, instrumentalizar, a invasão dos Fomori, eu acho que eles, devem estar, de alguma maneira, se preparando, para essa invasão, sabendo que ela vai acontecer, para diminuir, os seus efeitos, mas, eles têm que resolver, o problema, que permite, essas invasões, tá, e aí que entra, aquela conversa, que a gente já fez, de que o que eles estão, para fazer, é uma revolução, porque eles pretendem, alterar, o status quo, eles não querem, deixa eu trazer para o mundo real, sei lá, vamos pensar, eles não querem, é porque eu quero ser cuidadoso, né, para não fazer, nenhum exemplo, que, que deixe algumas pessoas, ofendidas, né, como é que eu posso, sei lá, vou, vou pensar em alguma coisa assim, eles não querem, só alimentar, quem tem fome, eles querem, mudar o sistema, que permite, que a fome aconteça, então, é mais ou menos assim, é, e aí vai muito, né, da minha formação política, que você tem todo o direito, de concordar ou não, não é só alimentar o pobre, não é só fazer, ações de voluntarismo, não é só fazer, sopão, isso é importante, também, eu acho que é isso, que o Jayce está fazendo, eles querem impedir, a invasão dos Fumori, para que eles não sejam, conquistadores e colonialistas, mas, só ficar, remediando o problema, só ficar remediando, remediando, consertando, consertando, não resolve, vai ser uma luta eterna, e eventualmente, não vai ser possível, é um monte de gente, vai sofrer com isso, então, é importante, fazer algo, que impeça, essa fome de acontecer, algo que impeça, essas invasões, de continuarem acontecendo, só que, no mundo real, a gente sabe, como resolver, alguns dos problemas, e aí, a gente vai, dialogar, e discutir, quais são as melhores maneiras, mas a gente sabe, que esses problemas, eles tem, solução e resolução, na história, a gente ainda não sabe, o que que o Jayce, a Vraska, e o Luth, estão planejando, e aí, vai ficar aquela dúvida, será que eles realmente, estão fazendo a escolha certa, será que realmente, o plano deles, é o melhor, é o melhor, porque daí, a gente vai cair, na explosão do Silics, de novo, será que teria, valido a pena, porque vai ser, o mesmo, é, o mesmo, o mesmo, o mesmo dilema, da explosão do Silics, o que que vai valer, mais a pena, será que toda a dor, e todas as mortes, que teria acontecido, no Silics, teriam valido a pena, será que o Jayce, e a Vraska, estão fazendo, vai valer a pena, vai ser melhor, então, mais uma vez, a gente se encontra, no mesmo dilema, e aí, a gente entra, num fato, que fica cada vez, mais claro, e fica cada vez, mais patente, e que cada vez, mais se repete, que é, a lore, do Magic, é um carrossel, das mesmas coisas, em cavalos diferentes, em montarias diferentes, mas ele segue, ciclicamente, sendo a mesma história, sendo contada, e isto, não é exatamente, um defeito, isso pode ser, um artifício, literário, porque, é, o fato de se repetir, não significa, por si mesmo, algo ruim, se isso, for algo, que está, pré-determinado, já que já, já é pensado, para ser assim, mas é algo, que é pensado, vai ser bem escrito, e vai ser muito legal, e vai iniciar, um novo ciclo, porque a gente teve, o ciclo Felixiano, o ciclo do Zeudrazi, o ciclo do Nicol Bolas, né, que também, né, bem, tal, derrotado, e aí justamente, a paria, aí que entra, o porquê que eu acho, que se for bem escrito, vai ser legal, o Jayce percebeu, essa ciclicidade, ele percebeu, essa sazonalidade, e esse movimento, circular, de ascensão, de grandes, grandes forças, que são derrubadas, pela resistência das pessoas, e tal, e a história vai se, repetindo, então, ele está querendo romper, com esse ciclo, de repetição, é quase, um conceito, budista, de alcançar, o Nirvana, é romper, o ciclo do Sansara, né, que é a roda do sofrimento, fazer algo, para que rompa-se, se alcance, esse Nirvana sonhado, né, como que o Jayce vai fazer isso, ninguém sabe, ninguém viu, não temos ideia, né, então, é mais ou menos, nesse ponto que a gente está, um outro exemplo, que me vem na mente, para quem é mais otacão aí, Bleach, Bleach, é uma obra, que tem os seus defeitos, e acertos, mas que muita gente gosta, e Bleach opera, num conceito, de ciclicidade, que é, o Itigo ganha um poder, ele fica pica, ele perde o poder, ele ganha um poder novo, ele vai, ficar pica, então, também é uma história, que ela é circular, Cavaleiro do Zodíaco também, Ateno, isso aqui, salva Ateno, novo problema, salva Ateno, ah, eles vão salvar Ateno, então, também, tem uma forma circular, de se contar essa história, né, então, não sabemos, para onde está indo, mas está indo, para algum lugar, e, nesse ponto, estou muito curioso, para saber, para onde está indo, porque toda essa discussão, toda essa coisa, que veio na minha cabeça, e eu fiquei botando para fora, aqui, enchendo os orvidos de vocês, é porque eu estou empolgado, porque se eu estivesse chateado, se eu estivesse entediado, se eu estivesse incomodado, eu ia falar assim, ó, mais uma vez, é isso, é aquilo, estamos no mesmo ponto, que falou, valeu e tal, então, o fato de ser algo, que mais uma vez, vai acontecer, parecido com o que a gente já viu, para mim, atualmente, não é um problema, estou empolgado, está caminhando, por um bom caminho, eu acho que tem criado, aí, bons mistérios, e eu, inclusive, acho, aí, vamos descobrir, né, amanhã, terça, ou na quarta-feira, vamos descobrir se eu acertei, eu, inclusive, acho que deve sair, algum capítulo, de epílogo, que era o que eu estava falando, lá no começo do vídeo, que eu ia deixar para falar agora, porque, temos imagem do Jace Raposa, não é só, cosmético de carta, tem personagem na história, falando que isso é verídico, então, é bem possível que sim, o Jace passou por ali, e, muita gente deve estar querendo saber, qual é esse plano do Jace, qual é esse plano da Vraska, né, o que o Lute faz, além de ser um, super GPS do multiverso, né, então, é bem possível, que a gente tenha um epílogo, eu vou esperar, com ansiedade, que a gente tenha sim, para mostrar, o que que o Jace fez, enquanto esteve em Blue Burrow, qual o papel ele teve, o que que ele aprontou, o que que ele não aprontou, o que que ele aprendeu, o que que ele desmistificou, se ele conseguiu, algum novo poder, algum artefato, alguma nova informação, então, eu acho que, cabe sim, um epílogo aí, fico ansioso por ele, espero que venha, porque, vamos ser sinceros, até o momento, até agora, até aqui, gravação do dia 8, às 9h40 da noite, não tem nada, que conecte, a história de Blue Burrow, com Dusk Mourne, nada, porque, a gente vai, para Dusk Mourne, com, o chamado do Nash, filho da Tamio, e a resposta, a esse chamado, de 5 pessoas, 4 planinautas, e uma grande maga, que é a Zimone, a Errante, o Kaito, o Tivar, e, quem mais? Tinha mais um, mais um personagem aí, que também é planinauta, que eu não estou me lembrando agora, não lembro, mas, a menininha lá, dos futuros lá, que, que era comandante, a Esper lá, que, que podia mexer com a realidade, ai meu Deus do céu, a menina lá, das borboletas douradas, lá, esqueci o nome dela, vocês sabem de que eu estou falando, é a planinauta lá, que foi sempre dita, como alguém muito poderosa, que poderia, mudar o destino e tal, a gente já sabe, que ela vem, como comandante, em um dos decks de Commander, de Dusk Mourne, se você não sabe, do que eu estou falando, a gente gravou o vídeo, das novidades de Dusk Mourne, então, por que eu estou falando isso, porque até o momento, não tem conexão, entre uma coleção e outra, qual que era a conexão, entre Faroeste, e Bloomborough, o Hal, indo atrás, até onde se sabe, o Hal, não vai aparecer, em Dusk Mourne, então, a gente não tem, esse elemento guia, que é o Hal, indo atrás do Jace, passando por lugares, vai ter que ter, alguma coisa que conecte, pode ser que não, pode ser que não, pode ser que simplesmente, enquanto o Bloomberg rolava, Bloomberg, Dusk Mourne rolava, e talvez, os efeitos, dessas duas coisas, converjam ali na frente, não precisa ser, exatamente, uma sequência, não precisa, elas podem acontecer, em paralelo, será que vai, será que não vai, então, por isso que eu acho, que um epílogo, pode ser que saia, pode ser que não, em Dusk Mourne, a gente diz, porque assim também, que se não sair, eu não vou ficar puto, se sair, eu vou achar legal, vai ser importante, eu acho que vai trazer novas informações, se não sair, e aí que eu digo que, é por isso que eu acho que a história está sendo bem construída, eu não vou ficar puto, se não sair, porque eu vou ir com, um bom pressentimento, para o Dusk Mourne, eu vou defender, vou falar, não, se não sair o epílogo, se não sair a explicação, é porque em Dusk Mourne, que eles vão explicar, em Dusk Mourne, que eles vão nos dizer, ali que vai ser revelado, o porquê que a gente não teve o epílogo, porque assim, a Wizards trabalha desse jeito, o epílogo que a gente teve, para Faroeste, explicou, o sumiço do Jace, lá em Marcha das Máquinas, para ser mais exato ainda, lá no final, de Nova Fire X, e aí, consequentemente, em Marcha das Máquinas, a gente ficou no escuro, falando, meu Deus, como é que a Wizards fez isso, como é que ela esqueceu do Jace, assim, eu, 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 e vocês aí, que também estão na mesma vibe da minha, né, a gente sabia que o Jace, não tinha sido deixado de lado, porra, ele é um dos personagens, mais importantes da história do jogo, a gente sabia que se, bom, se ele não apareceu, tem motivo para ele não ter aparecido, ele está aí agora, está aparecendo em Faroeste, quem não acompanhava nós na época, talvez ficou puto, acompanhando nós agora, não vai ficar puto, porque sabe que tudo, tudo está dentro de uma construção narrativa, então, se tiver abrílico, muito legal, se não tiver, né, vai ser legal também, porque, mais para frente, a gente vai descobrir por que que não teve, tá, falei para caralho, porque vocês estão vendo que eu estou empolgado, nesta terça-feira, começa a edição de Bloomberg, a ser spoilada, e fica o comentário, que teve pouco vazamento nessa edição, né, e a gente vai então, assistir a live, eu estou esperando que esse vídeo saia no início da madrugada da terça-feira, então, espero que as pessoas tenham tempo de assistir, a ideia é assistir a live ali entre duas e meia e três horas, eu não consigo assistir ao vivo por causa do meu trabalho, e chegando em casa, a gente abre a live, a gente grava o react, a gente vê as cartas, e depois isso vem para o canal. Vou encerrar por aqui, para começar a editar, e aguardo os comentários de vocês, vamos ver para onde essa história vai, vamos ver que outras informações, as cartas vão trazer, que às vezes vem pedaços de lore nas cartas, vamos ver se vai ter o guia para a planina alta, se vai ter a lista de lendárias, se vai ter epílogo, eu acho que a gente, até o final desse mês, ainda vai ter um pouco mais de história aí, de Bloomberg para desvendar. E era isso por hoje, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de clicar no apoia-se, ver se você queira apoiar, eu ainda quero criar um card game dos brasileiros, para brasileiros, com a minha greve, com tudo que rolou, eu falei menos desse projeto, mas ele não está morto, ele só está um pouco dormente, mas será retomado assim que possível, beleza? Vamos em frente então, grande história, parabéns para o escritor, eu já gostei de Bloomberg, e eu acho que com a saída das cartas, esse gostar só vai aumentar. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, tudo indica que a gente vai se falar mais um pouquinho, por causa de Bloomberg, valeu, abraço. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.